Bom dia, pessoal! Esse é um vídeo que faz parte do nosso curso Mestres do Off-Road, mas eu vou liberar ele aqui no canal pra vocês. Essa vai ser uma aula sobre guincho, sobre manutenção do guincho. Eu tenho dois guinchos aqui, praticamente todos os guinchos são iguais no projeto dele, né? Ou seja, vamos dividir ele aqui em quatro partes. A gente tem a parte de engrenagem, que fica um dos lados, né? Aqui fica essa parte aqui, lá de engrenagem. Parte de arranque, como se fosse um motor de arranque, que fica essa parte aqui, toda elétrica, né? Do guincho. Aí a gente tem no meio aqui o rolo, que também tem o freio. E em cima, no caso, nesse guincho aqui, a gente tem o solenoide dele, né? Onde faz o contato que manda o guincho girar pra um lado ou pro outro. Então a gente vai desmontar aqui e fazer a manutenção. Esse aqui é um guincho Pitbull, que adquirir agora recente, é usado, pra botar na Dakar. Isso aqui é um guincho da Winch. É um guincho chinês simples, bem simples. Acho que é o mais simples do mercado, só que já tá na Xterra aí uns cinco anos. E aguenta, tá? Esse aqui aguenta bem. Ele já tá meio que desmontado aqui. Já tirei a caixa do solenoide, já tirei a cinta, porque eu vou fazer a manutenção nele. Esse aqui depois eu vou abrir, só pra ver como é que tá a parte de engrenagem aqui, se precisa engraxar. E fazer o funcionamento dele. Então, pessoal, a câmera vai ficar mais fechada no guincho, pra mostrar o processo de desmontagem dele. Vamos fazer o guincho, vamos dividir em quatro partes. A gente já tem três aqui. A engrenagem tá lá dentro, fechada. Então, aqui a gente tem a parte de funcionamento elétrico dele. A gente vai abrir depois. A gente vai abrir aqui pra soltar o rolo. Soltejo o parafuso aqui. Isso aqui é a trava do guincho. Onde a gente trava ele, né? Pra ele girar ou não. Então a gente tira, porque é ele que segura as engrenagens lá, lá dentro. Cada guincho é um guincho, mas praticamente são todos parecidos. Aqui ele pode tá meio colado pra sair, porque é usado uma cola aqui, ou uma junta. Então o eixo vai até essa trava aqui, ó. Vai aqui. Ele faz toda a redução depois nas engrenagens aqui, né? Tive que dar uma batidinha agora, que ele tava bem preso aqui. Tá um pouquinho de ferrugem. Cheio de água, tenho que limpar todas as engrenagens. Engraxar tudo de novo. Isso aí. Aqui é o rolo, então. Sai inteiro. Rolo e freio estão aqui dentro. Vou mostrar pra vocês também. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal tem que dar uma boa limpada, porque acumula muita água aqui, a graxa já ficou com esse aspecto de barro, é quando ela mistura com a água né, então a gente vai limpar tudo isso aqui, deixei as engrenagens ali, uma lavação que tem que ir perto de casa, trabalha com água quente, desengraxante, depois eu pego lá e a gente monta o resto, vou pegar essa parte aqui agora. Essa parte funciona aqui nem um motor de arranque, tem as escovinhas, tudo ali dentro, vou mostrar pra vocês. Aí pessoal, tirou a tampa, tem um rolamentinho aqui, que vai no induzido, tem esse cara aqui ó, aqui tem as escovinhas, elas estão no tamanho legal, ele só tá enferrujado por dentro né. Então deixa eu tirar, eu boto aqui ó, no cachimbo, só pra segurar a escovinha ali. Então ficou aqui ó, a escovinha tá ali dentro, tão boa ainda, tá mais perto aqui pra ver. Então o tamanho legal, você tem que dar uma limpada aqui dentro, botar um desengripante aqui pra parar com essa ferrujinha. Olha aí pessoal, a gente tá bem feio, isso aqui vai aqui ó, deu umas batidinhas aqui em cima agora pra soltar. Ele tá bem feio, tá? O rolamento tá feio aqui. Então vou desmontar aqui, comprar um desolamento novo. Parece ser de tamanho diferente, mas tem a medida aqui ó. Aí antes de estirar eles ou estourar, eu já vou levar ele desprezo aqui. Depois eu boto no sacador depois e saco ele aqui. Esse aqui também, que ele tem tamanho diferente. Mas ele tá com a especificação dele aqui na capa. No último caso, onde eu tiver o rolamento, vou tentar dar uma engraxada nele aqui. Passar uma lixa pra dar uma polida. Então pessoal, as peças voltaram aqui da lavação. Tudo sem graxo já, né? Tem um pouquinho de graxo, num peço ou outro, bem pouco. Não dá nada. Porque vai ser colocado graxo igual. E a ideia aqui é reformar, né? E não restaurar o guincho. Vamos começar a montagem então. Quando vocês desmontar o guincho, vocês reparem na ordem das engrenagens, tá? Na ordem das engrenagens aqui. Aqui meu tá, já tá tudo bagunçado porque eu já... Eu sei como é que monta. Mas tem uma ordem certa aqui pra tudo funcionar. Então quando vocês desmontar o guincho de vocês, vocês não esqueçam de desmontar já olhando, né? Que tire foto, tudo pra poder deixar tudo certo. Aqui a base, né? Então vamos começar pela base aqui. Engraxando ela. Tem que engraxar bem onde vai passar a engrenagem, né? Então vamos lá. Tchau. 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 E limpar também as aletas aqui, ó. Quando eu acumulo sujeira. A escovinha é tão boa, passar só um desengripante aqui né nas molinhas da escova né, tem uma molinha aqui um pouco aqui também por cima do zinho aqui tá limpada para manter tão tão seco aqui também botou uma graxinha aqui onde a gente do rolamento para não ficar tão seco e enferrujar e ficar difícil a hora que precisar tirar novamente quem já passou o trabalho tive que bater atrás ali só uma batidinha de leve pessoal que tem que estar bem justo tá não precisa pensar não mudar aí já vou botar esse cara ele tem um guia certinho aí tá bom tá bem no guia vou abrir aqui as escovas também na tampa vou ter uma graxinha em volta aqui o rolamento entrar fica mais tranquilo e mais fácil tirar depois se precisar tá aí só botar a juntinha que veio a juntinha né aqui conseguir tirar inteira tanto essa quanto aqui debaixo a junta de borracha tá juntinha montar o cara o ajuste do rolamento do induzido é na tampa aqui ó então aperta um pouquinho de cada lado o teste aqui para ver se tá tudo certo tem que girar livre lá o induzido dentro também tem leve aqui ó não fazer nem força nada também tá solto na mão fechou mais uma parte pronta agora vejo o rolo pessoal o rolo não tem muito o que fazer eu tô só com essa escovinha aqui que eu vou passar para limpar esse aqui e que é o parafusinho também que vai o preso o cabo de kevlar o cabo de aço né essa parte aqui vai engraxado depois também então uma limpeza geral para fazer uma limpa eu tava bastante sujo de graxa aqui que vai comprado lá na parte das engrenagens e aqui que vai mais um eixo que eu vou mostrar pra vocês depois a hora da montagem vai na motor ali motor elétrico olha pessoal tá cheio de casca sujeira ferrugem com tudo tirei tudo bota lisinho de volta para botar o cabo tranquilo começar a montagem aqui então peguei a parte de engrenagem eu já botei ela aqui em cima aqui vocês podem ver aqui tem uma engrenagem aqui que é a mesma que vai aqui no rolo né ela acopla aqui ó ela que faz girar aqui ela tá travada e aí a gente vai destravar aqui ó ó ninguém está solto beleza então vamos começar a montagem aqui aqui vocês podem socar de graxa nessa engrenagem pode botar bastante graxa tem uma juntinha só lembrando que cada guincho é um guincho tá então na hora de desmontar o de vocês prestem prestem atenção tudo certinho como é que tá tá na hora de montar montar certinho ó continuar olha ali é que não tem pressão você podeточicar uma aqui é ligado induzino e é quem vai em uma engrenagem em uma porta de engrenagem lá dentro j7 está lá dentro embaixo as engrenagem lá tem um sextavado assim e encaixado lá eu tenho que botar ela em mexendo para acertar e o papel do rolo também além de para botar a cinta aqui no cabo ele tem uma embreagem dentro tá tem que tomar uma embreagem dentro porque pode perceber que a hora que tira o botão do guincho ou na hora que está puxando volta reduzindo ele não para de repente ele dá mais uma nadinha a frente vai daí sem parar então ele não para seca não é que não tira a mão e não para se montar outro lado aqui pessoal aqui já é uma parte seca onde é o motor parte elétrica né pode ver aqui ó onde vai no rolo que eu mostrei para vocês agora então vai ter que encaixar lá aí pessoal primeira parte foi feita lembrando que não é uma restauração é uma geral nos guincho só para a restauração eu tirei aqui para ficar legal lixar tudo pinta tudo trocar escovinha só que eu falei vou dar uma geral no guincho e aí deve que foi ver como é que tava o rolamento como é que tava escovinha como estava engrenagem então tá pronto para rodar aí ó solto travado solto aí ó prontinho agora vamos partir do solenoide costuma dar mais problema então pessoal esse aqui são os relé tá tem dois aqui como é que ele funciona tem uma ponte aqui entre esse bornei outro e esse esses dois contatos aqui aqui que entra um positivo e um negativo eles fazem o contato eles fecham a ponte para essas duas partes de cima aqui que tá passando alta tensão o que tá passando uma corrente alta elas conseguir se ligar uma na outra corrente então tu aciona aqui ó aqui o relé tá funcionando e aqui não tá tá acontecendo aqui ele tá acionando ó ele tá acionando só que não tá passando contato na parte interna tá aparentemente ele tá bem bonitinho relé aqui não tem marca de ferrugem nada porque o meu também fica em cima ali no painel corta-fogo mas eu vou mesmo assim abrir ele é blindado mas dá para abrir tá então uma coisa tá acontecendo que não tá passando a corrente eu já me dita melá no guincho por isso que eu já sei que eu já me dia para ter chegado tudo positivo no guincho tá chegando dois positivo e um negativo se não for tudo ele não funciona aí eu abri aqui é blindado né para vocês entenderem aqui então quando ele não tá acionado esses dois aqui estão em contato em cima tá vendo aqui ó tá em contato em cima as dois aqui estão ligados juntos ó também uma corrente que passa aqui passa aqui quando não tá acionado quando aciona se tu bota o positivo que bota o positivo aqui o negativo aqui ele aciona então formando o campo magnético que puxa essa peça aqui é de aço e aí forma o campo magnético lá dentro que puxa e aí sim liga o que tá nessa desse lado para esse lado né então puxou aqui ó ele vai travar quando não dá para o positivo negativo aqui então ele puxa ligando uma parte na outra o contato aqui tá tudo certo aí pessoal depois de me bater aqui para ver porque que o guincho não funcionava né abrir somenóide como vocês viram testei de tudo aqui mas uma simples porca e uma flangezinha tipo essa aqui que passa o contato para o outro tava com ferrugem ela não passava o contato o guincho não funcionava não funcionava de jeito nenhum até eu limpar ali a porca ali agora alguém está funcionando fechou só estava no carro agora pessoal uma dica para vocês aqui sabe aqueles três fios que tinha na caixa de solenóide que eu fiz aqui eles são ligado lá aonde vai o controle do guincho mas eu puxei eu coloquei eles aqui para frente né fiz um chicote até aqui na frente aqui e botei esse botãozinho aqui de vídeo elétrico tá que eu tenho todo o controle do guincho então não precisa abrir o capô e lá abrir o capô e engatar o controle remoto dele ou o controle sem fio ou o controle com fio eu tenho direto ele na mão aqui aqui eu desligo ele pode ver que ele não tá funcionando aqui ó tem bolo do guincho e quando eu quero ligar o guincho aqui já está funcionando o guincho consigo tanto puxar quanto soltar o guincho né fica bem muito mais prático aqui e rápido na hora que tá precisando usar o guincho aí pessoal assim ficou o guincho tão na da cara aqui né instaladinho aqui o cabo de Kevlar tudo certinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí